Bom gente, nos dias 13 e 14 de novembro, no auditório do Sesmac, vai acontecer o primeiro INTEB, que é o Congresso Brasileiro de Independência Química. É um evento super importante, super importante, que vai trazer palestrantes do Brasil inteiro, inclusive um palestrante internacional, que vem da Índia, com ótimas experiências relacionadas a esse tema, que é um tema essencialmente que toca o coração das famílias brasileiras, que são os diversos tipos de dependência química, droga, álcool e outras por aí. Meus entrevistados dessa manhã, o doutor Urânio Ferro, um dos organizadores do Congresso INDEB e o doutor Ronaldo Patriota, que é um dos palestrantes VIP desse grande evento, que vai acontecer 13 e 14 de novembro, lá no auditório do Sesmac. Bom, o doutor Ronaldo Patriota é engenheiro, empresário da Constituição Civil, educador financeiro, palestrante, escritor, e é agora palestrante do INDEB. Doutor Ronaldo, o senhor é um profissional com bastante experiência no campo de liderança, treinamentos e certificações diversas e por renomadas instituições. E o seu tema, eu pude observar aqui, é empreendedores da saúde, pela saúde, transformando o ambiente de trabalho. Como é que o senhor vai fazer a conexão de um tema relevante para o trabalho com o tema da independência química? Bom dia, Cláudio, bom dia a todos que nos assistem. Eu fico muito agradecido de participar aqui desse bate-papo, né? Dizer que é uma oportunidade que eu me coloco na condição de muita satisfação, porque a gente vai quebrar um paradigma, que essa questão da independência química não é bem compreendida, existem os estigmas aí na sociedade. Então veja, segundo a ONU, mais de 270 milhões de pessoas no mundo fazem uso de droga. E desse universo, 35 milhões têm problemas e transtornos mentais em consequência do uso dessas substâncias. E a ONU também diz, a Unesco diz que assim, 10% do PIB de qualquer economia são consumidos pelos estragos causados pelo uso dessas substâncias. Quer sejam em hospitais, em acidentes de trânsito e no bem do trabalho. Porque a pessoa quando pensa que o dependente químico, o cara que é usuário da droga no uso, no abuso, na dependência, está debaixo da ponte, está no universo, está trabalhando e na família. E é muito comum a gente constatar que quando acontece essa questão da dependência, a família tenta abafar, nas empresas também. E um item que é um segmento muito importante da condição civil, onde tem mais. Você imagina esse universo de condição no Brasil todo, tem pessoas ali que dependem do álcool, da maconha, do crack. Antes era só uma pinga, agora também o crack. Então essa questão devemos saber o seguinte, que a empresa tem que ver que o capital mais importante dela é o capital humano, e esse capital humano está sendo atingido por essa onda crescente da dependência química no mundo todo. Doutor Patriota, isso afeta o ambiente de trabalho, afeta a qualidade de vida, afeta a produção, quando você fala de construção civil, é um tema bastante sério, é um tema bastante sério, lida com questões matemáticas, questões matemáticas, importantíssimas, sabe quantos cúbicos de cimento tem que não acumular. Isso afeta de uma forma geral a saúde da família. É, porque veja, vamos dizer, o cara que passa a semana trabalhando, chega sábado, domingo e abusa no álcool. Porque o fato de o álcool ser uma droga lista, não isenta ela de responsabilidade. É a pior droga, porque ela é lista, é legalizada e é incentivada. Hoje é difícil a pessoa que quer viver nesse mundo aqui sem fazer uso do álcool. Você vai para o aniversário de criança de um ano, dois anos, três anos, o que mais tem é álcool. No meu tempo, meus filhos eram bolinhos, uma velhinha, agora é álcool. A festa, né? Então, isso no trabalho também. Então, o cara que passa sábado, domingo, bebendo, abusando, a segunda-feira ele falta, se vai trabalhar, não rende, favorece, tem aumentado, tem contribuído muito para o acidente de trabalho, porque o cara pede o reflexo, aí vai acontecer os acidentes. Então, a gente tem estudo comprovando que 25% de trabalho tem algo a ver com a droga. Não é só o álcool, o cigarro também. E o Brasil está pagando caro, porque essa questão é que está atingindo as empresas e o próprio Estado brasileiro está, a maior parte dos afastamentos está em função de abuso de álcool. O Congresso já está dizendo o primeiro, vai ser história, vai ser ponto de inflexão, vai mudar a visão do povo brasileiro do que seja a questão da dependência química e da independência química. Ninguém vai falar de independência química. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de participar desse projeto. Parabenizo a todos que tiveram essa ideia brilhante de dar essa visão da independência, porque, por exemplo, todo mundo aqui conhece gente que já foi dependente de álcool, de cigarro e tal, e está livre. O cara já faz 18, 20 anos que não faz mais uso daquela coisa, ele não depende daquilo para viver. Então, você tem que saber o seguinte, qualquer pessoa que está na dependência, porque uma coisa que precisa quebrar, é um mito que diz por aqui, ele é dependente química. Ninguém é dependente químico. O cara não nasce fumando maconha, tomando cachaça, bebendo álcool. Ele, a partir de um certo momento, passou a aportar, a fazer uso, ele está com a dependência. Do jeito que ele está, amanhã ele pode não estar. Ele vai ter limitações, por exemplo, o cara que fumou foi dependente da nicotina, do álcool, do tabaco. Ele pode passar 20 anos sem fazer uso, mas ele já ficou prejudicado. Não tem como você lembrar. O DNA está registrado. Está registrado, o pulmão está ferrado. Então, o que acontece é o seguinte, a dependência química existe, tem muita gente que depende dela para viver. Veja, por exemplo, o cara que é dependente do álcool, ele aguenta passar um dia, dois, três, sem fazer uso do álcool. O cara que é dependente do tabaco, ele suporta? Ele não suporta. Nem da droga. Nem da droga. Mas da maconha, o cara aguenta. Mas o crack, o editor, o máximo é agora o cigarro nada. Está no nível, está no nível. A nicotina parece uma rebrilha. É uma estupidez um álcool. Eu como educador financeiro, eu vi muito isso. Eu peguei um encontro que eu fiz na Pirac, me lembra se fosse hoje. E o professor, que ele é na escola, esse professor lá. E ele ficou surpreso, ele estava com um penhado. Aí eu falei, digo, como é que é a educação financeira? Por acaso, eu disse, quem é que gosta de fuma? Aí um cara levantou o braço. Quantas carteiras de cigarro você fuma por dia? Duas, professor. Duas. Aí eu fiz a conta com ele. Duas carteiras de cigarro por dia. Era na época, sei lá, quanto é hoje? Dez reais. Então, vinte por dia. Multiplica por trinta. Seiscentos pau. Quanto é que ele ganhava? Dois mil pontos do salário, cacete. Aí o cara multiplica por ano. Para ferrar a saúde. Para ficar com cheiro. Aí ele ficou assim, quando eu saí, ele veio falar comigo. Aí ele ficou, digo, eu nunca tinha pensado. É porque você não faz a conta. Faça do ano. Quanto custa no ano? Você se ferrou, cara. Você se ferrou. Então, você vê que tem muita gente que deixou de fazer uso do cigarro, do tabaco. E está vivendo. O cara se acorda e não vive. Quer dizer, dizer que ele ainda é dependente é um arquivo. Então, esse congresso é para dizer, não existe isso. O cara hoje, a pessoa pode se tornar independente. Ele independe daquilo para viver. Sequelas tem. Por exemplo, eu estou aqui no operário. Eu não posso tomar um antibiótico todo dia, a vida toda. Antiframatório posso? Remédio nenhum. Como é que o cara que vai fazer uso do álcool, da maconha, do crack, vai achar que vai ver muito e não funciona? Já desarrumou tudo. A consequência fica, mas ele pode. Agora, onde é que está a questão? O ser humano, ele é tri. Tudo que é perfeito na natureza é tri. Não é assim? Passado, presente, futuro. Tripezinho daí segurando. E o ser humano é também. Tem o pai, o filho e o Espírito Santo. Nós somos corpo, alma e espírito. Se o cara tratar a medicina, trata do corpo. O psicólogo trabalha da alma, são as emoções. E o espiritual só quem tem essa competência. Deus age na vida da pessoa. Eu tenho o exemplo de pessoas que não foi, outra coisa que não foi Deus que tocou a vida dele e ele deixou. Então, eu fico muito feliz e honrado de participar desse primeiro congresso, porque isso vai ficar na história. O Brasil vai mudar a partir desse congresso de saber que a independência química, ela existe e está aí para a gente ajudar. Doutor Orane Ferro, o senhor é um dos organizadores do evento. Como é que o senhor está vendo a importância desse evento para Alagoas? Olha, é assim, uma satisfação muito grande em que essa questão inicie-se no estado de Alagoas, na cidade de Maceió, através da Universidade do SESMAC. É uma questão tão importante para todos nós, como sociedade, como empresário, como estudante, como, de uma forma geral, os conhecimentos que vão vir neste primeiro congresso, ele trará uma nova visão sobre a questão da dependência química. Até porque a dependência química, muitas vezes, é vista como uma coisa dentro do mundo da ilicitude, dentro do mundo da maloqueiragem, da adjetividade. E a dependência química trata-se de uma doença. E essa doença precisa ser cuidada com profissionais adequados para que ela possa, então, ver a ser confrontada, ou seja, tratada. Então, o INDEP vai trazer mais de 20 palestrantes de alto nível do Brasil e do exterior, para que, então, a gente possa discutir profundamente todas as nuances dessa doença que tem trazido muitos déficits, muitos problemas a nível de empresa, a nível de família e a nível de sociedade. Então, é o grande momento que a gente enxerga como um divisor de água, como o próprio Ronaldo falou. Está aqui um engenheiro que entende de dependência química e está aqui um médico que tem 15 anos, que estuda e trabalha nessa área. E que também teve um problema na família sobre dependência química. De forma que não percam esse momento, todos aqueles, qualquer cidadão pode participar desse congresso. Não é exclusivo para médico nem para estudante, qualquer cidadão pode participar desse congresso. E, principalmente, os empresários que têm problema de dependência em suas empresas, principalmente as famílias que vivem sofrendo com um dependente químico em sua residência, a sociedade de uma forma geral. Também, o pessoal da justiça, que muitas vezes não tem uma visão mais apropriada do que é o tratamento da dependência química, o que é você colocar um paciente em uma clínica e tentar restabelecê-lo. É fundamental que a justiça também participe desse momento e que se coloque, como se coloca também a nível de imprensa com colocações, às vezes, que não condiz com a realidade do processo terapêutico da dependência química. Então, Cláudio, é muito importante que a sociedade, de uma forma geral, abrace esse congresso, apoie esse congresso, participe, porque ele veio para ficar. Bom, gente, então, obrigado ao doutor Ronaldo Patriota, ao doutor Ronaldo Patriota, ao doutor Urânio. O evento vai acontecer dias 13 e 14 de novembro, no auditório do SESBAR, palestrantes do Brasil inteiro, palestrantes do Brasil inteiro, palestrantes internacionais, temas bastante variados, faz da segurança do trabalho ao doutor Ronaldo Patriota, ao tema real em si, que é aquele que preocupa a família, a família lagoana, já que o tema vai ser abordado em NACO. E vocês, se vocês quiserem ter acesso ao evento, vocês podem entrar lá no arroba congressoindep, no Instagram, ou no próprio site, que é o www.congressoindep.com.br, vocês vão ter todas as informações e verdadeiramente como poder participar. Então, a gente vai...